Capricórnio, aquário e peixes, qual é a sua mensagem para 2022? O que guarda você em 2022? Feche os olhos e se concentre e receba a sua mensagem. Capricórnio, a sua mensagem, nada de precipitações, tudo no seu tempo certo. Muitas coisas vão chegar para você muito boas na sua vida. Conquistas, realizações de sonhos, felicidades, boas notícias na questão área profissional para você. Mas a ansiedade, esperando tanto essas coisas acontecerem na sua vida, que seja agora e não será agora. Será exatamente no tempo certo em 2022, chegando para você boas energias, mas com as precipitações, o cansaço, o desânimo pode ser que te atrapalhe. Então cuidado, porque esse cansaço, esse desânimo vão te atrapalhar e vão causar dificuldades para você e mesmo obstáculos na sua vida. Então cuidado quando você for aceitar essas oportunidades para a sua vida, para não se sentir desanimado, desgastado, cansado ali. Quanto maior for a sua dedicação, maior o esforço, maior será a sua vitória nos seus caminhos. Verizações de sonhos, objetivos, novos caminhos na área profissional, boas notícias para você. E muitas coisas boas, alegria e felicidade principalmente. Mas só é cuidado com a questão espiritual também nos seus caminhos. Sempre se cuidando também na questão espiritual. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, afaste dessas pessoas que não te fazem bem, que pode estar sugando a sua energia e te atrapalhar também em 2022. Aquarianos, 2022 vai ser para você um momento de oportunidades, oportunidades e dificuldades na questão financeira. Eu vejo que você terá que ser um pouco centrado, cuidar mais de você, cuidar mais do seu eu, para que as coisas possam ir caminhando da forma que tem que ser na sua vida. Nunca se esqueça e nunca se perda nessa trajetória, nas suas conquistas, nos seus objetivos e nos seus sonhos. Eu vejo alegria, eu vejo coisas boas chegando para você também na área profissional. Também eu vejo pessoas do passado presentes nos seus pensamentos. E essas pessoas podem trazer com esse pensamento no passado, pode trazer uma certa dificuldade para você nos seus caminhos. Então qual é o seu objetivo? É seguir em frente? Então siga para ser feliz em uma nova trajetória, em um novo caminho. Mas eu vejo que você terá que ter paciência, é a lutar, é a estabilidade, o pé no chão é a firmeza. Pois virão dificuldades para você na questão financeira, mas não se precipite também. É aumento de força, é escalar essa montanha para que você consiga passar por cima dessa dificuldade que está chegando para você na questão financeira. Peixes, aqui eu vejo para você sucesso, evolução em todas as áreas e campos da sua vida. 2022 vai ser um ano de novas amizades, novas pessoas entrando na sua vida. Principalmente também pessoas aí com boas intenções. Peixes que estão à procura de um novo amor. 2022 vai ser um ciclo de novas paixões para você. Para você que já tem um relacionamento de peixes, vem sucesso, alegria. A questão dentro do seu próprio relacionamento. O ano de 2022 vai ser um ano de boas notícias, novos caminhos, pessoas novas chegando para você. Crescimento na área profissional, mas a dedicação, o esforço. Sempre agradecendo, sempre buscando a luz que existe dentro de você. Não paralise, é necessário você fazer novas amizades, ter novos aliados na sua vida para alcançar o sucesso nos seus caminhos. Então aproveite essas novas amizades, essas pessoas que estão chegando, porque vão trazer coisas boas para você. E muita felicidade e honestidade também, que é o que mais me importa. Deixe o seu like, curtem e comente aí. Axé e Recebo. Um grande abraço, sigam Lourenço para você. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e comentar aí. Tá certo? Deixar o seu like. Gratidão. Uai, seu app de vídeos curtos.